Fala galera, como é que tá? Tranquilo? Hoje um vídeo um pouquinho diferente aqui Na verdade pra mostrar pra vocês aqui diretamente do Youtube, tá? Do nosso canal Uma grande promoção bacana que tá acontecendo aí Lá na nossa página do Instagram, tá? E eu tô aqui na tela do computador justamente pra mostrar pra vocês Tá? Porque de repente muitos, na verdade, muitos seguidores aqui A gente tem mais de 40 mil inscritos no canal E obrigado galera, tá ali ó, 40 mil inscritos, muito obrigado Tá? Vamos bater essa meta aí de chegar a 100 mil inscritos no canal Continue aí divulgando, curtindo, compartilhando os vídeos Vocês são a grande essência aí pra gente continuar Tá? Então galera, tá rolando aí uma promoção Na verdade uma grande brincadeira aí Lá no nosso Instagram Então vou entrar no Instagram aqui pra mostrar pra vocês, ó Então quem não nos segue ainda no Instagram, ó Tá perdendo tempo galera A gente posta muita coisa bacana, ó A gente tem apenas 90 seguidores aqui no Instagram, tá? Temos que aumentar essa... Chegar na meta aí de 50 mil seguidores Que nem a gente tem lá no YouTube, né? Aqui no YouTube, né? Então galera, olha só Tá rolando aqui uma promoção agora pro dia 19 de março, tá? Essa publicação aqui, ó Tá? Que dia 19 de março, pra quem não sabe, é o dia do marceneiro, tá? E a gente tá fazendo aí uma grande brincadeira aí, ó Tá? A gente vai tá mandando um boné aí Pra mensagem mais criativa aí Da galera, tá? Então é muito simples participar Tá? Tá escrito aqui certinho, tá? Quer ganhar um boné top igual a esse Aqui? Corre aqui no Instagram Primeiro, segue a gente, né? E segundo, deixa um comentário bem bacana e criativo Tá? No post aqui abaixo, tá? No post aqui abaixo Tá? Que nem a galera tá fazendo aqui, ó Tá? O que que vai acontecer? Dia 19 de março, tá? A gente vai fazer um vídeo aqui no canal E vai tá lendo o melhor comentário O comentário que foi o campeão aí E o comentário mais criativo aí Que a gente aqui da nossa redação aqui, né? Da nossa equipe achou o mais criativo Vai levar um boné Então, corre aqui no Instagram, tá? O link do nosso Instagram vai ficar aqui na descrição do vídeo Tá? Mas é muito simples de você achar, ó Marcenaria.madeira.na.mão Tá? E aqui você vai achar o nosso post aqui Eu também vou deixar o link aqui do post aqui do Instagram, tá galera? Pra você entrar e deixar sua mensagem Já seguir a gente também aqui no Instagram Tá? O boné tá aqui na minha mão até Vocês vão ver aí com os vídeos eu usando ele O boné é muito top, ó Tá aqui ele, ó Muito top o boné É um boné realmente diferenciado aí Que a gente mandou fazer agora pra esse ano de 2020, tá? Ó, boné bacana Aqui o símbolo do YouTube atrás Do lado aqui as nossas redes sociais Na frente apenas a nossa logo Tá? Pra ficar uma coisa bem destacada aí Uma coisa, né? Pra você poder utilizar aí no seu dia a dia Tá? Então o boné é bem bacana aí Participem com a gente aí Dessa Dessa brincadeira aí Isso gera conteúdo pra gente aqui no canal E também A gente acaba se aproximando Galera, então Abaixo aí o link do Instagram Pra você nos seguir Tá? Se você não é inscrito no canal Tá chegando agora Se inscreve no canal Entra aqui no Instagram também Aqui tem bastante coisa bacana, ó Que a gente vem postando no dia a dia, tá? Na verdade aqui no Instagram é o nosso dia a dia Tá? Você vai acabar nos conhecendo mais também Então é isso aí, galera Curte, se inscreve no nosso canal Tá? Deixa o comentário Já também É... Pega o link aí desse vídeo, tá? E compartilha aí nos grupos Nas redes sociais Tá? A gente tenta responder Na medida do possível, galera Então vamos se unir aí, galera Vamos 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 compartilhar aí E quem quiser um bonézinho aí Deixa É... Um comentário que A gente vai estar lendo todos os comentários Isso E vamos escolher o melhor comentário aí Vai levar o boné pra casa Vamos enviar pra você aí É... Inteiramente grátis aí Sem Sem custo algum Tá, galera? Muitas novidades pra esse ano de 2020 Tá? Surgindo aí Muita coisa bacana Vai aparecer Tá? Ao longo dos Dos meses aí Estamos com 40 mil inscritos aí Agradecemos a galera Mas queremos muito chegar Em 100 mil inscritos aí Pra gerar mais valor aí Né? Pro YouTube E pras parcerias também Que vão surgindo Isso aí, galera Valeu Grande abraço Fiquem com Deus